ai ai acho que agora vai dar bom e aí galera como é que tá em aqui é o Ciro do canal CJ Portek e hoje eu tô vendo que eu tô torto tá difícil hoje tá complicado não tá fácil não hoje eu vou ler comentários tá de uma maneira diferente como eu faço mas tá todos aqui os comentários que eu que eu abri aqui vamos dar uma olhada nesses comentários aqui e antes de mais nada jovens eu queria pedir para vocês para descer e dar o like inscrever no canal primeiro comentário jovens eu separei esses comentários aqui já tem uns dias já tá mas mesmo assim eu achei interessante fazer esse esse vídeo aqui tá primeiro comentário o Homer Simpson de borracha que o nome dele tá todo em chinês aqui sei lá que por resto perguntou o seguinte pergunta não vamos ver isso aqui fiz esse root aí mas esse root não tem como modificar nada na pasta system não tem como nem desinstalar app do sistema muito ruim ou tá com a cara na vara deixa eu explicar para vocês uma trouxe uma coisa root é root desde que seu dispositivo esteja ruteado tá desde que seu dispositivo esteja ruteado ele tem um root o root ele vai fazer a mesma coisa em qualquer dispositivo só que tem um pequeno detalhe eu vou falar para vocês no o redmi note 10 por exemplo você não acessa pasta system tá e desinstalar apps de sistema se desinstalar sem root então jovens assim mas eu não sei quem não sei o que jovens o adb fastboot dolls você desinstalar apps de sistema sem root a play place apps de sistema sem root então ou sei lá fala comigo vou fazer uma uma jogatinha com vocês aqui coloca nos comentários um nome bacana em chinês para nós dar esse cara aqui não é desse nome esse cara dá o nome né gente me ajuda aí também né coopera comigo me coloca um nome bacana nos comentários aí gente pôr aqui de nome para ele aqui porque tá difícil então jovens você tá com o redmi note 9 o redmi note 9 você não acessa a pasta system que né é o redmi note 9 então você não consegue acessar a pasta system não é por causa do jeito que você fez root é porque o próprio sistema do smartphone não permite com ou sem root tá porque o sistema dele é apenas leitura não é leitura e escrita é só leitura ok no redmi note 10 é a mesma coisa redmi note 10 pro é a mesma coisa pouco f3 é a mesma coisa você não acessa a pasta system eu não sei se o pouco f3 acho que o blindado comentou comigo que o pouco f3 também era partição dinâmica mas é a questão é essa não é o jeito que você faz o útil o jeito que você deixa de fazer o útil tá não é tá jovem então né vamos começar um pouquinho tá pensa nisso aí não é o jeito que você fez o útil é o celular que você tá usando o útil fechou é o o ksh nunca mais compro no chão porque o novo 7 parou de receber atualização eu falei sobre isso no vídeo passado e jovens que é o seguinte a galera fala assim o note 7 não vai mais receber atualização nunca mais compro no chão jovem eu não tô não tô puxando sardinha para achar um tá eu tô falando de uma forma lógica o que é de interessante para a empresa atualizar um celular dois anos não tem desbloqueio bootloader usa custou um pronto você vai usar seu red note 7 por mais três quatro cinco anos assim mas eu quero usar meu ai 12.5 enrante ser de edição porra velho aí também né e não dá nem vamos pensar nisso aí beleza então abraçam pra você aí próximo aqui é o mario elb jovem do santos brito opa excelente explicação valeu jovem mas preciso de ajuda este está dando o erro flash is not alowate in locket state deixa eu explicar para vocês que erro que é esse aqui é tentar começar fazer instalação fastboot com bootloader bloqueado o flash não é permitido em estado bloqueado essa é a tradução literal desse erro com bootloader com bootloader bloqueado você não instala nada via fastboot na chão ok e hoje eu vou deixar aqui um gancho para essa instalação fastboot nesse caso aqui o vídeo é onde eu faço a instalação sem me flash tá via fastboot via comandos tá essa instalação é muito perigosa porque se você usar uma rom que não é do seu dispositivo ela vai instalar porém seu dispositivo vai dar hard brick porque é por comandos os comandos são basicamente os mesmos porque os arquivos são os mesmos os mesmos nomes o interior dos arquivos são diferentes então tudo que você tiver instalando ali vai dar ruim papai tá vai dar ruim pai então jovem se você fizer uma instalação por exemplo uma rom do red note 7 pro no red note 7 moio o red note 7 vai dar hard brick só com edl planista precisou de edl tec xiaomi fernando aí na descrição aí beleza cara eu não consegui fazer a live com fernando ainda tô arregaçado de cansado mas pode ver que a constância dos vídeos aqui tá 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 brava porque eu estou realmente muito cansado só quis desabafar então é isso aí mario é difícil nem seu nome velho abraçando você beleza é o luiz 3 luiz 3 ó legal luiz 3 deve ser deve ser terceiro luiz da sua família e na beta pode usar gestos em outras lanchas em nenhum nenhuma miwai você consegue usar gestos em outras lanchas porque os gestos são ligados diretamente a mi launcher ou a poco launcher então eu até cara saiu a nova launcher prime maravilhosa cara mas você não consegue usar gestos agora se você tiver usando um android puro você até consegue porque os gestos do caso do android puro das custos 11 tals eles são do sistema não da lancho no caso da xiaomi eles são na lancho entendeu esse é um probleminha chato mas é um probleminha entendeu né então não dá para usar jovens em qualquer versão da miwai seja beta nem qualquer versão da miwai você não consegue usar gestos a não ser que você esteja usando a poco launcher ou a mi launcher beleza beleza sendo ela qual for vamos lá um cheiro alfa não importa tá bração para você luiz próximo aqui é do sample na minha um pixel experience não aparece a opção oem sabe dizer se ela já está ativada o meu poco fone f1 jovem só o fato de você estar com bootloader desbloqueado usando a custom room essa opção opção oem ela não vai aparecer cara eu vou ver o que quer dizer que quer dizer oem no android oem jovens deixa eu explicar para você original equipamento manufacturer que pode ser quer dizer fabricante original do equipamento ou seja essa oem dos androids esse oem desbloqueio de oem é desbloquear o bootloader tá então se você tem o oem na sua room original por exemplo quando você desbloqueia o bootloader o oem na rua original ele fica apagado você tem ele lá só que ele fica apagado porque não tem necessidade nenhuma de você cara abrir uma página aqui para poder fazer a pesquisa aqui mas apareceu tanto pop-up então fechei a página não dá para você ver a notícia entenderam jovens então o desbloqueio de oem ele é o desbloqueio de bootloader vou resumir aqui a grosso modo processo e quando na pixel experience não vai ter opção oem porque para você instalar pixel experience você necessita o bootloader desbloqueado e não tem extremamente necessidade nenhuma de ter esse bloqueio numa custom room fechou jovem então não tem mesmo não existe falou abração c próximo victor mazzani mazzami mazzami por favor ensina a voltar para o android 10 por favor sem bootloader impossível de vez em quando dá uma louca na charme e eles permitem você voltar uma versão de MIUI via pacote de atualização tá no caso seria um downgrade nas antigas você conseguia fazer depois que a xiaomi inseriu o anti rollback no dispositivo acabou jovem sem bootloader desbloqueado você não consegue não consegue a não ser que você pague alguém para fazer o EDL no seu aparelho que eu acho que não compensa nesse caso fazer o EDL no seu aparelho para voltar para MIUI anterior mas aí é mais de 200 paus o serviço tá para você fazer um downgrade desbloqueia o bootloader jovem ou não necessário vou repetir eu já falei isso aqui um milhão de vezes nem sempre não é necessário você fazer root e instalar custo um só porque você desbloqueou o bootloader você consegue continua recebendo atualizações você continua usando seus aplicativos se você não colocar root aplicativo de banco se continua usando normalmente tudo você continua usando normalmente a única diferença que você vai estar com o bootloader desbloqueado e para fazer downgrade só com bootloader desbloqueado não tem como de outra forma tá jovem não tem como ao canal do fulano ensinou vai lá e pergunta para ele como é que é fez porque eu desconheço qualquer procedimento de desbloqueio de bootloader com bootloader um celular bloqueado tá em celulares mais novos da Xiaomi 2019 para cá de 2018 para trás acho que ainda tem que ter chance mas de agora para frente não tem como beleza jovem o Augusto Duarte após atualização meu celular ficou muito lento alguém pode me ajudar jovem eu o Mi 9 Lite dele aqui jovem eu não entendo tem gente que tá é uma atualização a loteria o meu Mi 9 Lite hoje ele roda a Beta China tá mas o meu Mi 9 Lite ele tá sensacional com a MIUI Global eu tô usando a Beta China negro que eu tô aproveitando né as benesses da Beta China já mostrei aqui em vários vídeos vídeos nem vou entrar em detalhes mas faz um reset jovem porque não tem o jovem eu não entendo como o meu Mi 9 Lite ficou uma delícia com a MIUI 12.5 o que diferencia a minha instalação da dos outros é que eu fiz uma instalação limpa né que é a mesma coisa se fosse fazer um reset é a mesma história então o Augusto tenta fazer um reset cara tá lento tá travando tá sim tá sabe faz um reset a primeira atualização que eu peguei do Redmi Note 10 MIUI 12.5 eu tava usando o dispositivo ele ficou lento ficou um saco de usar eu fui lá e fiz o reset e depois ele ficou maravilhoso tenta aí ó pode ser que dê certo beleza agora a última pergunta aqui vamos ver aqui ó tá lhes mirando se eu desbloquear o bootloader eu perco o Google Play o Google Play eu gosto muito que eu vou te pagar por aproximação usando celular não perde você não perde absolutamente nada tá nada desbloqueando o bootloader na só garantia do aparelho se você tiver mas de resto você não perde nada nada se você colocou um root aí sim você modificou a raiz do sistema mas tirando isso jovens usando o dispositivo normalmente sem root só com bootloader desbloqueado você não perde nada nada só tem alguns casos que a Play Store vai lá e tira alguns aplicativos para você baixar com bootloader desbloqueado mas você vai lá e baixa por fora vou dar só uma dica para vocês eu não posso colocar links aqui tá porque senão a plataforma me derruba mas eu vou só dar dica para vocês eu tenho um bootloader desbloqueado e uso a Beta China eu uso Disney Plus Amazon Prime a Gabi ou Max como eu uso aplicativo de banco lógico eu tenho o meu trabalho com dois bancos que o Itaú Banco do Brasil então eu tenho esses dois aplicativos funcionando normalmente faço PIX pagamento aproximação tudo do meu Minovo Light só isso que eu vou falar para vocês beleza bom galera então é isso aí quem gostou dá o like inscreve no canal grande abraço a todos vocês fiquem com Deus e tchau